Relatora do projeto, deputada Adriana Ventura, para ler o seu relatório. Obrigada, Sr. Presidente. O projeto de lei complementar nº 36 de 2019, de aldoria do deputado José Medeiros, altera a lei complementar nº 64 de 1990, para determinar que, mesmo em caso de concessão de indulto graças à onistia, permanecerão inelegíveis os condenados em decisão transitada em julgada ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena, pelos crimes elencados na linha E, do inciso 1º do artigo 1º desta lei. Em sua justificativa, o autor destaca o objetivo da proposição de estabelecer que os políticos condenados pelos crimes previstos na lei de ficha limpa se mantenham inelegíveis, mesmo que agraciados pelo indulto graças à onistia. Nesse sentido, expõe o contexto em que se originou a lei da ficha limpa, marcado pelo anseio popular por uma administração mais séria e mais proba, e conclui afirmando que não nos parece oportuno permitir que políticos condenados pelos crimes previstos nessa lei tenham a possibilidade de se tornar elegível antes de cumprir toda a condenação e antes de passar os oito anos de ineligibilidade. A proposição em análise está sujeita à apreciação do plenário e tramita em regime de prioridade, tendo sido distribuída esta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania para exame dos aspectos constitucional, jurídico e de técnica legislativa, nos termos dos artigos 139 do Regimento Interno e ainda quanto a seu mérito, de acordo com o artigo 32 do mesmo diploma normativo, por se tratar de matéria pertinente ao direito eleitoral. O projeto de lei complementar nº 36 vem ao exame desta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania para análise dos aspectos constitucional, jurídico e de técnica legislativa, consoante determinam os artigos 54 do Regimento Interno, bem como o do seu mérito, com fulcro no artigo 32 do mesmo diploma normativo, por tratar de matéria pertinente ao direito eleitoral. Quanto à constitucionalidade formal, o exame da proposição perpassa pela verificação de três aspectos centrais. Saber se a matéria está inserida na competência legislativa da União, privativa ou concorrente, analisar a legitimidade da iniciativa parlamentar para a apresentação do projeto de lei e, por fim, examinar a adequação da espécie normativa utilizada. Quanto ao primeiro aspecto, o projeto de lei complementar em análise e versa sobre a temática das ineligibilidades, matéria concernente ao direito eleitoral, incerta, portanto, no âmbito da competência legislativa privativa da União. Além disso, a temática não se situa entre as iniciativas reservadas aos demais poderes, sendo, portanto, legítima a iniciativa parlamentar. Artigo 61 da Constituição Federal de 88. Verifica-se, ademais, a adequação da espécie normativa empregada na elaboração da proposição. Com efeito, o artigo 14 da Constituição da República determina que lei complementar estabelecerá outros casos de ineligibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Sob o prisma da constitucionalidade material e da juridicidade, há de se considerar separadamente as matérias tratadas no projeto. A anistia, a graça e o indulto são causas de extinção da punibilidade previstas no artigo 107, segundo do Código Penal, por meio das quais se opera o desaparecimento da pretensão punitiva ou executória do Estado. A proposição não se mostra juridicamente adequada no que se refere ao tratamento da anistia, haja vista tratar-se de benefício que, uma vez concedida, afasta todos os efeitos penais da ascendência condenatória, primários e secundários. Nesses últimos, inclui-se a ineligibilidade decorrente da condenação criminal prevista no artigo 1º da Lei Complementar 64, barra, 1990. Com efeito, a doutrina entende que a anistia configura a verdadeira causa de exclusão da tipicidade, operando efeitos estunque. Assim, a concessão do benefício tem o condom de apagar o próprio fato, excluindo quaisquer efeitos decorrentes da sentença condenatória. A anistia é concedida mediante lei e decorre das atribuições do Congresso Nacional, nos termos do artigo 48, 8º da Constituição Federal. Por meio deste Instituto, o Estado renuncia ao seu jus puniende, perdoando a prática de infrações penais. Primordiamente, destina-se a crimes políticos, embora possa ser aplicada a crimes comuns. Trata-se, na lição de Carlos Maximiliano, de ato do poder do soberano, que cobre com o véu do ouvido certas informações criminais e, em consequência, impede ou extingue os processos respectivos e torna de nenhum efeito penal as condenações. Estabelecer inegibilidade ou qualquer outra punição aos anisteados fere o Instituto e o artigo 5º, inciso 36, da Constituição Federal, que garante aos cidadãos que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O mesmo não se observa em relação à extinção da punibilidade pela graça ou indulto, uma vez que a concessão desses institutos alcança apenas os efeitos primários da condenação, a extinção da pena, por exemplo, mas não os secundários, nos quais se inclui a inegibilidade, conforme o entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral sobre o tema. Dessa forma, afastada a inconstitucionalidade apontada contra a anistia, mantidas as penas das situações alcançadas pelo indulto e graça, passemos à análise do mérito. Sob esse aspecto, verifique-se que a proposição se afigura conveniente e oportuna, pois vai ao encontro dos objetivos da lei da ficha limpa, a qual inclui na lei complementar 64-90 hipóteses de inegibilidade voltadas à proteção da probidade administrativa e da moralidade no exercício do mandato, ampliando ainda os prazos de cessação previstos no referido diploma legal. O teor que dispõe o artigo 14, 9º da Constituição Federal, o estabelecimento de inegibilidades tem por objetivo a defesa da democracia contra possíveis abusos no exercício do cargo, emprego ou função pública, bem como a proteção da normalidade e da legitimidade das eleições contra influências abusivas do poder político e econômico. No que se refere a inegibilidade decorrente de condenação criminal, prevista no artigo 1º da Lei Complementar 64-90, resguarda-se ainda a legitimidade e a dignidade da representação popular. Jesus. A graça ao indulto individual e o indulto coletivo, também chamado de indulto natalino, são da competência privativa do Presidente da República, consoante o disposto no artigo 84 da Carta Magna, e se destinam a uma pessoa determinada ou a um grupo de pessoas que se enquadrem nas condições previstas no decreto de concessão. Ainda que acarrete a extinção da punibilidade do agente, a concessão da graça ao indulto não deve elidir a inegibilidade determinada pelo artigo 1º da Lei Complementar 64-90. Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral já pacificou o entendimento no sentido que o indulto presidencial não equivale à reabilitação para afastar a inegibilidade decorrente de condenação criminal acima transcrito. Neste caso, o prazo da inegibilidade começa a correr após o decreto de extinção da punibilidade, que equivale ao cumprimento da pena conforme a orientação do Tribunal Superior Eleitoral. Assim, podemos observar que o projeto de lei complementar em análise merece acolhida na medida em que positivo o entendimento jurisprudencial já consagrado sobre o tema, afastando quaisquer dúvidas acerca da obrigatoriedade do cumprimento do prazo de inegibilidade previsto no artigo 1º da Lei Complementar 64-90, ainda que sobrevém a extinção da punibilidade do agente pela graça ou indulto. Por fim, no que tange a técnica legislativa, constatamos que o projeto não necessita qualquer reparo, já que observou as normas de redação, elaboração, alteração e consolidação das leis estabelecidas pela Lei Complementar, nº 95, de 1998. Pelas razões expostas, manifestamos nosso voto no sentido da constitucionalidade, juricidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei complementar nº 36, de 2019, na forma do substitutivo anexo.